Vem cá, você gosta de comer? Bom, quem não gosta, bom sujeito não é. Mas a minha pergunta é, você gosta realmente de comer? Você tem uma boa relação com a comida? Aliás, você tem alguma relação com a comida? Olha, depois de assistir o que tem na cozinha, que tá em cartaz no Modi, restaurante, fica ali em Perdizes, eu acho que se você não tem uma relação, vai passar a ter. E se você já tem, você vai aprofundar essa sua relação. Eu sou Bruno Cavalcante, você está no canal Fui Erdigital, e hoje o nosso papo é sobre o que tem na cozinha. Spins, ó! Olha, gente, coragem, coragem, eu acho que é a palavra que melhor define o que tem na cozinha, que é esse espetáculo em que o Eduardo Estrela, o ator, passeia por histórias de chefes de cozinha, de cozinheiros, de pessoas que têm uma relação com a comida, com a culinária, com a gastronomia, de uma forma em geral. Todas elas ao seu próprio modo, e todas elas ao seu próprio tempo. Coragem, porque é um espetáculo que acontece dentro de um restaurante, como eu disse, o Modi, que fica em Perdizes, e entre uma cena e outra, o público é servido com uma entrada, um primeiro prato, um segundo prato, bem a moda italiana, e depois a sobremesa. E vamos combinar? Sempre, mas olha, sempre que tem um evento em que comida é servida, você pode esquecer, a estrela do show vai ser sempre a comida, por motivos óbvios também. E é essa a coragem do Eduardo Estrela com esse espetáculo. Ao longo de pouco mais de, não sei, 40 minutos, talvez, o ator disputa a atenção com a comida, disputa a atenção do público com a comida. E olha, é um espetáculo que, para as pessoas que estão mais atentas, ele ressoa muito, mas ele ressoa muito delicado. Porque são histórias ternas, são histórias muito bem contadas, são histórias muito bem costuradas pela dramaturgia, que é assinada pelo Dirceu Alves Júnior e pela Daniel Angelotti. A direção, que também é da Daniel Angelotti, é muito precisa. E o Eduardo? Bom, o Eduardo é o ator que o Eduardo é. O menu é sempre uma sugestão do chefe. E, eu vou te dizer, é sempre uma surpresa. Então, não vou ser eu aqui que vou estragar essa surpresa. Vá e vá provar. Mas, uma coisa eu posso dizer. Mesmo com o público, às vezes, falante demais, às vezes, bebendo demais, tem um ator ali que está muito envolvido com a história que ele quer contar. E mais do que envolvido com a história que ele quer contar, ele está muito envolvido com a história que ele quer que você ouça, ele quer que você prove. Tudo funciona muito bem nessa peça. Os pratos vêm no tempo certo, os pratos, inclusive, são alinhados com cada uma das histórias que se conta. Como eu disse, é muito corajoso. E é essa a beleza de o que tem na cozinha. É o ofício de um ator que se joga no desconhecido. E dá certo. E olha, dá muito certo. Eu sou Bruno Cavalcante. E, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário. E olha, se você não gostou, se inscreve do mesmo jeito, não vai te fazer mal. A gente se vê no próximo vídeo.